Eu te conheço desde novembro do ano passado, faz pouco tempo, não é muito tempo. Estava vendo um vídeo no YouTube, apareceu uma propaganda sua. Tive a felicidade de fazer o Salto Quântico, que foi incrível. E estou muito agradecida por ter conseguido me organizar. Eu trabalho em um CME como auxiliar em serviços gerais. E a minha maior libertação foi conseguir superar as crenças limitantes que eu tinha referente a financeiro. Eu não conseguia acreditar que tinha possibilidade de alguém que ganha um salário mínimo se organizar para fazer uma experiência absurda dessas, que é o Salto Quântico e agora o Coaching Quântico. Eu estou, olha, subindo pelas paredes de tão feliz que eu estou, professor. Eu quero te agradecer pela sua doação. O senhor é 99,99 amor. Vibra, expande, inunda mesmo o amor. Eu não vejo a sua vida de outra maneira. Obrigado por tanta atuação. Eu parei. Eu consegui superar a fibromialgia. Eu não tomo mais remédio controlado desde o Salto Quântico. Vocês, eu amo estar com vocês. Vocês são incríveis. Cada um de vocês. Foi uma alegria ver todos vocês. Foi uma alegria poder estar em um sentimento tão alto como é esse que faz parte da nossa vida nesse momento. E eu quero falar somente uma coisa, sabe? Obrigada por tudo. Muito obrigada.